Olá, queridos amigos, queridas amigas, é com grande prazer e satisfação que hoje eu me encontro aqui com vocês no canal Raízes do Culto, esse canal do YouTube que vem crescendo, trazendo novidades para todos vocês aí de casa. E hoje nós vamos conversar aqui com uma pessoa fantástica, uma pessoa que é do Axé, uma pessoa que tem história para contar para todos nós, que é o Ogã Paulinho, uma pessoa que tem anos aí ensinando, dando sua palavra no Váscoa Noblesse do Brasil. E hoje ele está aqui comigo. Seja bem-vindo, pai Ogã Paulinho. Como o senhor está hoje? Tudo bem? Olá a todos. Sejam bem-vindos ao programa. Obrigado por esse espaço. A gente vai reconhecer o trabalho da gente. Estou aqui à disposição para qualquer dúvidas. Vamos falar sobre o curso hoje. Hoje nós vamos falar aqui sobre as aulas de tabaco. O Ogã Paulinho é uma pessoa que tem muito conhecimento para passar para vocês. Mas quem é o Ogã Paulinho? O Ogã Paulinho é o Orixá? É o Ogã? Quem é o Ogã Paulinho? Fala para o pessoal aí de casa, pai. Vamos lá. O Ogã Paulinho chegou de Baleazinho no canal de São Paulo, embora seja carioca. Já tinha alguma noção do Rio de Janeiro, onde eu passei. E me encontrei com o Babado Orixá, saudoso Babado Orixá Pércio, Geraldo da Silva, que é o pai que a gente me chamou, onde eu com 18 anos me iniciei, né, na mão dele, lá no bairro do Batistino, em São Paulo e lá do Campo, onde foi a minha iniciação. Eu tinha 18 anos de idade e esse ano eu vou completar 60 anos e 41. Fiz agora em novembro de iniciar no Batistino, fiz o 1, Omorixá, né, Ogã, mas Omorixá, porque lá ele inicia, correto, ele inicia os Ogãs, né, são todos preparados, raspados, com queleiro e com o Orupó. E depois de um tempo, pelo meu bom trabalho na casa, eu recebi o título de Balogun, né. Agora já é a pôr, gente. Mas o que é o Balogun? Porque tem muitas pessoas que é de Umbanda, não conhece, não sabe. São postos, né, dados dentro do terreiro, do camombré, do povo de Orupá, do Queto. Então, como tem o Ogã, tem a Iquete, Pé Pequena, Mãe Pequena, né, e alguns postos, por exemplo, o Olobé, o Dono da Vaca e outros. Então, Balogun foi o posto que não tinha esse título dele em Batistino e aí eu recebi esse cargo. E eu a pessoa que vem fazer parte da festa de Ogun, organizando, participando das matanças, convidando as pessoas para a festa de Ogun. Uma pessoa estaria lá do Babalorixá, quando chegar, a festa de Ogun, sempre na frente da linha, ajudando tudo que for, bater o ferro à noite, né, que bate o ferro para Ogun, baixar o Ogun com a corrente ou sem corrente, tá ali, né. Então, fazer a parte da festa de Ogun e a pessoa que está de frente para a festa de Ogun, não achar. Todas as casas, se for no Kudurubá, pode ter sempre esse posto de Balogun. Entendeu, gente? É um posto muito importante para a casa de Ogun, para o festejo de Ogun. Mas o Ogun Paulinho, ele é uma pessoa que ensina, né. Tem muitos alunos aí nesses anos todos. Muitas pessoas para cantar canomblé, para tocar canomblé. Já perdeu até a conta, né. Ah, com certeza. Hoje todos são meus amigos já casados, pais de família que passaram por mim, assim, vamos dizer, na minha, na minha, no meu caminho de vida, né, tocando comigo, eram meninos. Hoje já são homens casados. E eu também, hoje, também dou minhas aulinhas, dou aula na Barra Funda, na minha casa, no dia 7 do Afoxé, dou aula de terça-feira, inclusive, né. Tenho aula mais tarde hoje, dou aula em São Vicente, de quinta-feira. E do Pai Marcelo também, é um sábado. Um grupo pequeno, então, daí lá no início, um pontapézinho ali. Isso, e agora, nós estávamos, assim, um grupo fechado, reservado com o Ogun Paulinho. E aí nós achamos melhor esse ano abrir uma turma, né. Porque tem muitas pessoas que é da Umbanda, pessoas que é do candomblé, pessoas que é do jeje, pessoas que é do riforme, pessoas que é dando bola e não conseguem aprender a tocar aqui das suas casas devido ao tempo corrido, né. O pessoal trabalha de noite, estuda. Então, nós resolvemos abrir aí, com o Ogun Paulinho, trazer essas aulas para vocês. Que fica aqui do lado do metrô Santana. Então, não tem dificuldade, né, pai? Poxa, o espaço é muito bom, pessoal. Um espaço bom, uma aguinha geladinha, tem um cafezinho, tem um banheiro recente. O espaço é gostoso, um ambiente familiar, não tem pressa. A aula dura em torno de uma hora, mas tem uma parte também teórica. Então, ela acaba sendo de uma hora e dez a uma hora e quinze a aula, né. A hora ele pode ministrar qualquer tipo de ritmo. Como ele falou, o pessoal de uma gola, né, é tocado de mão, o pessoal do E-Fan, é de mão, alguns toques também de varinha. E assim vamos para a frente aqui. Só para vocês vindo aqui, para poder, pode até vir, vou até sugerir. A primeira visita, uma aula, como é que chama? Uma aula de apresentação, uma aula gratuita, que é para você entender por que as pessoas vão aí procurar a aula aí fora e o Ogã mais enrola do que ensina. E o Ogã Paulinho é o contrário. Ele mais ensina do que enrola, tá? Porque tem um dia que eu vejo os alunos saindo aqui assim com cara de paizão, falando, ô, meia, tá muita coisa para aprender. Porque o Ogã Paulinho não tem preguiça em ensinar. Então, ele vai dar algumas orientações aí para vocês verem como que o negócio funciona. Ele é só chegar a pegar o atabaque e dar paulado na cabeça dele, né? É, um instrumento musical, como qualquer outro, ele tem uma limitação. Não é batendo com mais força que você vai melhorar o seu som um pouco, muito, entendeu? Ele tem uma... como qualquer instrumento, um violão, tem o seu tempo, sua dosagem de som. A não ser se você botar uma acústica nele, um microfone, ele vai subir um pouquinho mais, né? A percussão, ela já tem o seu som específico, né? É, porque as pessoas ainda não entendendo, ainda, que é o seguinte, gente. Por que eu tenho que aprender a tocar atabaque? Qual a minha necessidade? Qual a necessidade de tocar atabaque ali na casa do Orixá? É, aí agora é uma coisa que vem lá de trás, né? Nosso culto do Orixá, né? Nosso culto do Orixá, desde o tempo da África, né, pra cá, né? O Parasum, ele vem com as origens, nossa religião, né? Com o culto dos Orixás e com os atabaques, que é chamado de Ilú, né? Que vem para a nossa eleição, três atabaques, né? E mais uma Gugu, né? Em algumas casas, um dos cursos do Shekere. Então, essa somatória, esses sons, essa evocação, esses cânticos, é onde que você vai buscar o Orixá, aonde ele estiver, né? Através de cantigas específicas, toques específicos, bem tocadinhos, numa harmonia, onde você consegue manter a harmonia, e o Orixá, ele corresponde, ele vem perto. É por isso que um atabaque mesmo, mal tocado, mal tocado, o Orixá não consegue fazer a incorporação. Não consegue, porque você está, alguma coisa está desviando dele, entendeu? E isso é muito importante, gente, é muito importante ter essa harmonia que o João Paulo está falando. Depois do comercial, ele só vai explicar pra vocês algumas coisas em relação aos atabaques, tá, pessoal? São coisas simples que vocês devem saber para vir e assistir uma aula completa aqui e fazer esse curso no qual você vai ajudar seu babado de chá, sua ala de chá, seus irmãos de santo, vai ajudar toda uma casa através desse instrumento que é chamado de atabaque. E aí o pai, o Gabriel Paulo vai explicar, depois pra gente o nome dos três atabaques, e também vamos falar um pouquinho sobre o agudamento. Certo, pessoal? Acha aí seus caminhos e até depois o comercial. Olá, queridos amigos, voltamos, né, com o programa Raiz do Culto, e hoje entrevistando o Alguém Paulinho. Vai dar uma aula pra vocês. Isto não é apenas uma entrevista, mas é uma aula de ensinamento, porque agora o Alguém Paulinho vai explicar pra gente por que tem três atabaques e qual a utilização do agudamento? Porque tem pessoas que pegam cabo de vassoura, o pai pega bambu, pega qualquer coisa e toca, e pode. É, vamos embora lá. Com relação aos instrumentos, isso já é coisa de brasileiro, né, afro-brasileiro. Na África tem seus instrumentos específicos, lá, com os nomes por região, então cada vez não tem seus instrumentos, né, e aqui no Brasil ficaram três atabaques. Atabaques é a palavra aportuguesa, né, a palavra aportuguesada português, atabaque, ilu, no seu nome geral, pra gente poder, né, conversar melhor, ilu, mas ficou uma coisa assim que você vai em várias casas hoje e você vê, ah, o meu rum, o meu rum pi, o le, poxa, aí depois eu fui analisar, vou na casa do outro rum, rum pi, vou na casa, todo mundo rum, mas sim, o rum, eu não estudei muito em Yorubá, mas estou vendo que isso foi emprestado, se você vai numa casa, puxa de um, puxa de um, então, o rum, o tabaque grande rum, o do meio rum pi, e o pequeno rum le, você vê, os três são uns, essa palavra não é em Yorubá, isso deve ser ponto geje, a gente foi lá e roubou essa palavrinha aí, né, como também o aqui da V, né, que é madeira usada para tocar o tabaque, né, aqui ela está encapada, entendeu, porque é só uma questão de aula, mas ela é de madeira, ela é madeira, madeira específica, entendeu, você pode pegar uma goiabeira, ou outras árvores, árvores boas, frutíveis, árvores boas, não usava bu, né, nem cabo de vassoura, cabo de vassoura já pensou, né, um pouquinho mais grosso, não dá, mas bora lá, aqui da V de Ávores Boas, né, e a gente muito usa aqui, lá, em Branca, que tem aqui em São Paulo, na Bahia, no interior também, tem aqui da V de Bons, também da Bahia, né, do lado recôncavo, entendeu, e são os aqui da V que vão tocar o atabaque, né, então o atabaque pequeno toca com dois, o do meio com dois e o um, que é a pessoa que tem que desenvolver todo o trabalho em cima do um, todos com a V da V, e o Angola, no caso, é de mão, né, o Fom vem também com mão, e o pouco também do aqui da V, e o jejo também tem o aqui da V, então tem o aqui da V, ele é bem usado, bem utilizado, e a utilização do agogô, pai, o agogô, o agogô é a palavra ter Yorubá, né, agogô é a palavra Yorubá, aqui nós temos vários tipos de agogô, se a gente for botar pelo povo Yorubá, o guião do jejo, do Fom também, o agogô, não precisaria de muita coisa, um agogô ou gã, de uma boca só, ele de uma boca só, você faz o camombré todo de uma boca só, o único ritmo do camombré, que se utiliza as duas bocas, é o ijechar, que é o ritmo, que é de Oxinho, e ijechar, que usa-se as duas bocas, mas até de uma boca só, um bom organ, ele faz os dois sons, numa boca só, ele consegue fazer, né, em cima e embaixo, ele consegue fazer, então, o agogô de camombré existe, faz parte do contexto, ele também, além de fazer parte, na noite, no camombré, ele também é levado, para o quarto de santo, com o mori, onde acompanha, com o agogô, vai fazer um ebó, eu sou meu, pelo lado de Yorubá, sabe que a musicalidade, o som, no ebó também, já vi, né, alguns trabalhos, até com flauta, tocando, fazendo aquele trabalho, para aquela música, energizar, isso, o que está sendo feito ali, então, o agogô, eu aprendi assim, isso aprendi dia em dia, menino, do ebó, está fazendo ebó, está tocando o agogô, saraé, focoumou, ou qualquer outra cantiga, tudo com ritmo, tudo tem ritmo, mas o gori, leva o agogô, né, então, ele é sempre bem utilizado o agogô, depois retorna, bota bato, podia dar, e uma pergunta, o senhor falou de ritmo, né, ritmo é muito importante, dentro do orixá, e eu posso ter o mesmo ritmo, para todos os orixás, ou eu posso mudar, ou eu tenho que mudar, quase sim, agora, na minha aula, que eu sou ministra, que estamos abrindo aqui, esse espaço, é, a gente, antes do o agogô, o telefone, está aqui embaixo, o endereço, para as aulas de atabaque, após o carnaval, ela tem muito serviço agora, depois do carnaval, se a pessoa toca um bando, ela pode vir aqui aprender, se ela quer tocar bola, e fom, e gêis, e queito, e se ela quiser aprender tudo, também, é só separar as aulas, procura, dona Renata, que ela vai separar, que é a nossa secretária, e ela aqui vai atender os telefoneiros, que vai fazer a pichinha de cada um, e as aulas, gente, é legal, deixar bem, bem especificado, para vocês, dedicado, que as aulas são, aula de toque, aula de cantiga, e aula de dança, são três coisas que andam junto, não é? É, aí vai de cada um agora aqui, inclusive, vamos abrir então, ao seu terreiro, pai, mãe, quiser mandar um organo, ou dois, ou três, aí tal, mas podemos também abrir uma aula, para dança, para as requedes, como ministrar o canoblé, a requete, que hora toca o adjá, o adjá toca direto, a festa toda, não, fica parado, entendeu? Então, a requete, ela dança com o santo, não dança, e ela tem que saber, a dança, para poder ensinar no terreiro, o adjá está entrando, então, ou os ebomas também da casa, para poder passar para os irmãos, mais novos, e também, aquela coisa, não é, está tendo uma roda de xangô, aí está tocando chifre, está tocando xé, está tocando adjá, está fazendo aquele salseiro, dentro do, aí o pai, o Paulinho, ele vai explicar, a utilização de cada coisa, no seu tempo, o seu instrumento, parece que não, mas são instrumentos, não são tais musicais, mas são indumentários do Orixá, da casa do Paulinho Chazen, o xé, de xangô, o alagorô, vamos falar o termo, que bate o ferro, essas coisas, não tem ritmo, o xé não tem ritmo, o alagorô não tem ritmo, embora eu já vi, numa aldeia africana, já vi uma filmagem, tocando com os ferros, e cada um fazendo uma marcação, e o ferro da boca maior, tipo um alagorô, fazendo o dobro, então eu percebi isso aí também, tudo africano, é com muita musicalidade, muita, e total musicalidade, agora eu posso demonstrar, então, deve, agora vocês vão ter uma aula aqui, vocês vão ver agora, como toca, um atabaco de verdade agora, então pessoal, agora vamos, vou demonstrar aqui, como é que seria a aula, como é que se toca o canão, primeiramente, vamos tirar, os anéis, porque isso interfere, a mão no toque, preferência também o relógio, aí fica o critério, mas também atrapalha um pouquinho você, na hora de você tocar, então você está com a mão livre, você tem qualquer tipo de problema, qualquer interferência, ou mesmo se machucar, criar uma bolha entre o anel e a mão, o dedo, então bora lá, está aqui o instrumento, está aqui a varinha, então eu vou ensinar a todos, não tenho aqui muito espaço, então, vou fazer um toque aqui, um toque de ossã, que tem o nome chamado ogeler, e eu vou ensinar, como pegar as duas varinhas, entendeu, e aqui o rum, e o tempo, tem o tempo para entrar na hora certa, então vamos embora lá, e aí, Vamos lá. Esse foi o ritmo de Ossan, chamado Oguê. Agora o pai fez uma pergunta sobre o ritmo e os orixás. Então nós temos os orixás do camombré e cada orixá tem seu ritmo específico. Nem todos têm um nome. Nem todos têm um nome. Mas vamos falar sobre Oguê e Ossan. Deu certo, se o nome tem, confere. Como o ijexá para Oxum. Jinká, Yemanjá. Alujá, Xangô. Esses são os nomes. Agora, um orixá empresta para o outro também o seu ritmo. Como, por exemplo, o ijexá é de Oxum? Sim. Ela é a dona? Sim. Mas eu posso emprestar um ijexá para Oxum. Então cantaremos algumas cantigas de ijexá para Oxum. Para Exum. Logum Éder. Oyá. Miançã. Yemanjá. Pouquinho, mas tem. Oxalá. Entendeu? Dentre mais alguns ali. Então, empresta-se. O ritmo de Oxum e Oguê também empresta-se para Ogum, para Exum, para Yemanjá, para Oxalá. Pode. Agora, alguns são específicos. No caso, o Agueré. O Agueré de Odé. Ou de Oxó, se que seja. Então, o Agueré não empresta. Porque é tocado somente para Odé. E com as cantigas de Agueré de Odé. Então, esse ritmo não se empresta. Entendeu? Que nem o Apaligé. Para o Baluaê. Pode até cantar o Apaligé. Mas é usado somente para Baluaê. Um Agó para Yansã. Um Daró. Também cantado. Só servirá para Coiá. Entendeu? Então, alguns ritmos se emprestam. Outros não. Tá bom? Vou fazer um pouquinho aqui a entradinha do ijexá. Para vocês poderem ter noção. Tá bom? E aqui, o Agogô. Como se começa um Agogô? Será que eu estou tocando século no meu terreno, na minha casa? Eu começo em cima, eu começo embaixo. Entendeu? Então, aqui na minha aula, eu ministro começando embaixo. Vamos falar um ijexá. Olha lá. Entendeu? Então, é fácil. O pessoal da Umbanda, também, passamos também com a mão, para a pessoa poder conhecer o instrumento, tirando dois sons. O de baixo, mais agudo, e o de cima. Aonde que dá-se o toque da Umbanda. Tem o outro toque também da Umbanda. Agora, você venha para cá, está conhecido. Liga, fala para a dona Renata, ela vai atender vocês após o caramba. Tá bom, gente? Mais alguma pergunta? Paz, você quer falar de alguma coisa? Pessoal, se vocês é de casa, não esqueçam de dar um joinha, dar um like e se inscrever no canal. Vocês viram essa aula? Vocês viram que o toque do atapá é sensacional? Então, se você está aí na sua casa e quer tocar realmente, telefone está passando aqui embaixo, telefone do núcleo de Jubertos, que fica aqui na rua Tarzan, 319B, do Badim do Petro Santana. Então, se você mora na zona leste, zona sul, zona oeste, zona norte, você pode estar vindo aqui no núcleo de Jubertos, aprender a aula de atabaco com o Campaulino. E ele vai explicar tudo isso que ele acabou de fazer pessoalmente, né, pai? E as pessoas, elas podem ir sem medo, né? Porque tem de parar sem tocar nada, nunca peguei no atabaque. Mas é para isso que serve a aula. Aqui será filtrado, será filtrado as pessoas por classes. Quem nunca tocou, vem com uma turma. Quem já toca alguma coisa, outra turma. Quem quer fazer um plano mais evoluído, tipo tocar um rumo, também vem ali, vai separar o dia para não atrapalhar um, não atrapalhar o outro. Isso, então, nós estamos com as nossas inscrições já abertas. Você já pode estar ligando, você já pode estar conversando com a Renata, com o pessoal da minha equipe, muitas vezes pode ser outra pessoa da equipe que vai estar atendendo, mas ela vai pegar seu telefone. Hoje tudo está pelo WhatsApp, então nós vamos estar informando você, mandando a foto do meu outro aluno, para vocês entenderem quem é o seu professor, mostrar para você que existe uma pessoa física que vai realmente te ensinar a tocar atabaque. E aí você pode estar vindo aqui, né? As aulas provavelmente vão começar depois do Carnaval, e aí dá tempo de você se organizar, de você saber valores, como que é pago, a primeira aula é gratuita, ele vai explicar muitas coisas numa aula aberta para vocês, e se você tem interesse, você vai vir fazer um curso aqui durante a semana ou no final de semana. Aí as pessoas vão se dividir, porque são várias turmas. Então vai ter turma de final de semana, turma de semana, e assim por diante. Não é certo, não é pessoal? Um sábado à tarde, um sábado de manhã, um domingo à tarde, segunda à noite, tudo, dá para cima. Então, aí o João Paulo vai estar aqui ensinando vocês. Então vocês podem estar vindo aqui, tendo essa aula, como já está acontecendo. Porque a gente tem aí a Renata que está tocando, já tem o Felipe, já tem o Nicola, já tem a Ana Vanille, já tem várias pessoas que são alunas e alunos do João Paulo Paulo que estão fazendo. Só que aí as pessoas começam a escutar o bábio da tababa, que para no portão, toca a campainha, querendo saber se tem macumba ou se é um curso. Então nós estamos abrindo agora para todas as pessoas que têm interesse em realmente tocar no bom canubé. Para de cantar Odeco ou Odeco. O pai Paulinho vai ensinar como cantar e aonde cantar, vai? Podemos também, entendeu? E para de cantar que você está tocando a querepa e a sã. Porque ele vai no canubé, o cara está tocando a querepa e a sã. E não é. A mulher é só o problema. Então, e o pai Paulinho vai explicar tudinho para vocês. Você vai poder gravar também depois, para você ficar escutando e aprender em casa, né, pai? Vem até aqui para poder ver isso. Aí você vai ver, né? Está falando bastante. Agora venha para conhecer. Agora venha conhecer. Eu vou dizer que vocês vão amar. Axé e seus caminhos. Muito obrigado, pai Paulinho. O que é que Jesus passou? E nós vamos estar aqui fazendo essas aulas com vocês. Axé. Ano, ano, ano.